Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo semanal, estou eu aqui, Paulo Suê, no nosso compromisso semanal, onde trago para vocês um pouco do meu trabalho, trabalho da minha família, da minha esposa, até mesmo da minha filha. Hoje trago aqui para vocês três peças, não será uma pecinha disponível, até sem bainha, quem gostar pode escolher o modelo, uma Buck 3, bem-vinda. Também trago a peça do meu amigo Wanderson lá em São Paulo, um amigo já de longa data, essa peça aqui vai se juntar a um conjunto, lobo, a uma garra de urso que ele participou da rifa e acabou levando, fiquei muito feliz por isso. E hoje concluí essa peça, a primeira com cabo em cervo, uma princesa da casa com um tamanho um pouquinho maior, uma empunhadora diferente, das que eu venho fazendo normalmente para a princesa, que normalmente é o cabo em madeira, e essa eu trouxe o cervo a pedido dele, e também a medida que ele pediu um pouquinho maior também. É, é, a pedido dele. Trarei, juntamente dessa, uma lobo selvagem diferente, primitiva, mas não deixe de ser uma lobo selvagem com alguns detalhes particulares nela. Vou trazer especialmente lá para o grupo dos nossos amigos, então vai ser o primeiro prêmio. Você que participa lá do grupo, fique esperto, essa semana vai ter peça bem bruta. Já adianto que a semana que vem vai ter conjunto, destino muito lindo, muito bacana, também vai ter tracker, então a semana que vem vai estar bem recheado. É essa, vou trazer só essas três peças, mas se preparem, que são lindas. Vou apresentar com maiores detalhes aqui, tá bom? Vamos reposicionar a câmera. Obrigado pela visita e por acompanhar o meu trabalho. Bom pessoal, dando sequência aqui, né, ao nosso vídeo, aqui apresento o meu cartão, aqui onde está o meu WhatsApp, Instagram. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tiver algumas dúvidas, pode me chamar lá no Instagram, no WhatsApp. O WhatsApp é mais rápido e no Instagram sempre tem as novidades. Estou terminando, já posto uma foto, já posto no Store, então lá é bem mais dinâmico. Aqui pessoal, a peça que tem disponível hoje, uma Buck 3, com mosqueado no dorso, um jacarandá, um perfil, um contrafil falso, com a lâmina e acabamento primitivo. Aqui uma pequena mescla do jacarandá com a partinha branca, fiz questão de colocar na peça para ficar mais linda. É uma peça de porte velado, né, uma peça pequena, uma EDC, aquela companheirinha que está sempre no bolso, né, ou até mesmo no cinto, vai depender de quem adquirir, quiser a bainha, os detalhes dela, pode ser escolhido depois, como eu havia mencionado. Uma peça de 16 centímetros totais, com 8 de lâmina, 3,5 de largura, a espessura é 4 milímetros e o aço é 10,60. Bom, essa aqui está disponível, quem tiver interesse, é só me chamar. Dando sequência aqui pessoal, a peça do Wanderson. Wanderson, um grande abraço, tá, espero estar pronunciando corretamente seu nome. Bom, aqui, isso aqui foi um belo de um desafio, né, uma princesa da casa com empunhadura em cervo. Aí trouxe o mosqueado, o contrafio falso, como já é de prática desse modelo, né, com o restante da lâmina primitivo e o perfil de corte também riscado, tá. Aqui, o outro lado da empunhadura, os detalhes do alinhamento do contrafio. Essa aqui ficou um pouquinho maior pessoal, acho que se eu não me engano, 4 centímetros maiores. Olha, tem 31 total, 31 ponto alguma coisa pessoal, deu prática, não, 31 certinho. A lâmina com 18,8 e a largura também tivemos que encorpar um pouquinho, 5,5. A espessura, 4 milímetros, o aço, 10,70. O cervo aqui é um cervo axis, muito, muito denso, muito bonito. O cervo, quando a empunhadura é um pouquinho maior, é sempre um desafio, né. E aqui, graças a Deus consegui, fui lá no último evento que eu fui de cutelaria, consegui um bom cervo, até tinha me dado, conversado com o Wanderson que eu ia trazer de lá. A bainha, como sempre, da minha querida patroa, bainha em couro bovino, todo o acabamento feito à mão, aqui é a logo dela, né. Uma grande companheira aí para os churrascos do Wanderson. Irmão, muito obrigado, logo, logo estará aí nas suas mãos. Uma boa sorte lá no grupo, lá, o Wanderson sempre aparece, sempre está presente, já foi contemplado esse ano e desejo tudo de bom para você. Aqui, a peça que vai a semana que vem. Olha, pessoal, que bacana. Uma lobo selvagem primitiva, alguns detalhes diferentes que eu trouxe nessa peça. Até era uma execução para um cliente, né, de uma lobo selvagem padrão. Aí o cliente acabou mudando de opinião, viu uma postagem nova. E eu terminei a execução, né, já estava no meio do caminho, já tinha recortado, na verdade, apenas. Eu vou levar para o pessoal do grupo. E estou assim fazendo, um jacarandá negro, bem bacana, meu amigo Rafael que forneceu. A empunhadura padrão, olha, praticamente 35.5, a lâmina com 21.5, a largura com 5. A espessura aqui é 8 milímetros, a espessura padrão. Olha, aqui jacarandá, pessoal, daqueles top aqui, pegadorzinho de panela, passador de fiel, tudo inox. Opa, quase derrubei a câmera. Aqui o espaçador vermelho, né, importado aqui. Um detalhe diferente nessa, né, normalmente a lobo, a empunhadura fecha aqui. Esse aqui eu quis diferenciar um pouquinho, o acabamento primitivo, o contrafio acetinado. Bom, você que está acompanhando aí, está lá no grupo da Riva, já fique no jeito. Segunda-feira a gente inicia, normalmente quando é peça grande assim, inicia e fecha bem rápido. Aqui a bainha. Sempre, pessoal, sempre, minha patroa. Trouxemos aqui, né, a borda vermelha para combinar com o espaçador. Aqui a marca dela. Essa correia é reposicionável, né, para poder usar nas costas. A caixinha também é móvel. Aqui o suportezinho para a pederneira. Aquela bainha bem show de bola. E todos os meus clientes e amigos conhecem. Então, conjunto aqui, primeiro prêmio da Rifa de amanhã. Lembre-se que todos os botões e rebites das bainhas são todos em latão. Então, não oxidam, tá, pessoal? Pode colocar na água. Fiquem tranquilos que não vai acontecer nenhum problema de oxidação contra isso. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanham o meu trabalho. Semana que vem vai estar recheado, pessoal. Bem recheado. A gente vem de feira, né, então eu estava ajeitando algumas coisas. A gente vai concluir as bainhas, as facas estão prontas, né, desse conjunto, dessa destina que ficou lindo. Uma lobo, uma lobo não, uma tráquer fantástica. Então, a semana que vem vai estar muito, muito legal. Se Deus quiser, vai correr tudo bem. E as bainhas vão estar prontas e eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal aí da Grupo da Rifa, um abraço aos amigos lá. Amigos da bagunça, né, a gente tem sempre que ter um grupo aí da bagunça. São os clientes de longuíssima, clientes não, amigos de longuíssima datas. Que foi montado num grupo lá e lá é um tropé danado. Muito bom. Um abraço. Tudo de bom. Um ótimo final de semana. E até breve. Tchau, tchau.